Eu acho que realmente tem, eu vi no Twitter, tem uma galera dividida. Tem gente votando na Alane e tem gente votando na Isabelle. Mas eu acho que ainda assim a Alane tem uma rejeição maior que a Isabelle, eu acho. Sim, acho que ela vai sair, mas não com a rejeição da Beatriz, por exemplo. Não, não. Não com esse tipo de rejeição que poderia ser. Inclusive, eu quero falar aqui com o Leozit, a gente tem as enquetes pra gente analisar as enquetes. Porque é interessante essas mudanças da final do Big Brother, estão muito interessantes, né? E forma casal, que era pra ser vice, muda. Olha lá, a gente tá aqui com o Big Brother, o vô talhado do querido Luiz. Inclusive, meu Twitter, o seu também tá aqui, né? Trabalhando aqui junto com o Luiz. Ó, nos sites, a média dos sites, a Alane sai em todos os cenários, né? Mas na média dos sites, com 50% e 45. 45 pra Isabelle, tá ali, ó, nos sites. Eu não confio tanto nos sites, 45, tá? O Matheus com 4%, acho que nem conta. O Matheus nem entra nessa equação. O Matheus já tá na final, né? Já tá na final. Já sabe. Espero que seja o vice meu, tá? Eu sei que você deve ter diferente e tal, normal. Mas o meu, que eu gosto, é gaúcho que nem eu. É, é verdade. Eu gosto. Aqui no Twitter nosso, que é poderoso o Twitter, as enquetes. 61% a Alane e 33% a Isabelle. É um pouco menor. Ou a Isabelle nunca teria 33%, né? Se não tivesse essa torcida do Davi tentando eliminá-la pra uma final. E é inteligente da parte da torcida do Davi. Eles não tão errados. Sim, a gente pode dizer, Débora, que foi parecido na época da Juliette Gil, que a torcida da Juliette tirou o Gil. Tiraram o Gil. Foi, né? Era muito triste, né? Nossa, aquele dia foi triste. Eu tava confinada pra fazer o Power Couple. Quando os meninos dos ninjas, que são super queridos com a gente lá no hotel, eles me falaram, Débora, infelizmente, a pessoa que você mais torcia, que eu era louca pelo Gil, o Gil saiu, eu chorei no dia que a gente saiu. Queria muito o Gil, pelo menos de vice, eu queria muito o Gil, né? São estratégias das torcidas. Mas tá certo, a torcida tá errada? Não tá errada, tem que cuidar do seu mesmo. Ó, o YouTube. No YouTube é muito assertivo. A gente tava falando, eu e o Caio Jardim, é muito assertivo o YouTube. No YouTube tá com 68%, Alane, que é esse raciocínio que você falou. Ainda tem muito ranço. A Alane foi uma vilã, né? Ela teve um potencial de vilã. E não é ruim, tá? Ruim é ser planta. E voltou de oito paredões. Oito paredões, é. Foi braba, viu? Foi braba. Mas eu acho que é porque ela sempre foi meio coadjuvante nesses paredões aí, né? Ela nunca foi o popo. A gente teve muitos vilões incisivos, vilões que pegaram pesado. Tanto que o Big Brother teve audiência, esses vilões contaram muito pra essa audiência, né? Sim. E aqui, ó, no YouTube, 68 pra ela ser eliminada. Então, tá alto aqui no YouTube, 24 pra Isabelle, tá? Também tá alto pra Isabelle porque ela era muito querida, uma das favoritas, tá? Seis pro Matheus, irrelevante. Telegram, 66, tá? 27 pra Isabelle. Então, a média total de tudo, tá? 62% pra Alane sair, 32 pra Isabelle, o que é um número crítico, né? E cinco pro Matheus. Eu acho que vai ser por aí, sabia, Débora? Eu acho que vai ser. A Alane deu essa sorte de não sair com a rede... Porque se fosse a Alane no Paredão passado... Menino ia sair com quase Karol Conká, pobre da Karol Conká. Ela ia ter muito mais do que a Beatriz teve. Nossa, a Beatriz teve 82%, né? A Alane vinha aí nos 88. Acho que ia ser um dos top rejeições, assim. Ia ser um top de rejeições. Tá aqui, ó, Alane, aqui a enquete do UOL. UOL, que me botava ali de primeiro lugar. Eita, UOL, vai embora. As enquetes do UOL são muito assertivas. Eu gosto muito das enquetes deles. Ó, Alane com 50%. Isabelle com 45%. Caramba! E aqui o Matheus com três, irrelevante também. Tá ali de coadjuvante da história, né? Esse é o lado bom de ser plantinha. Esse é o lado bom, porque você nunca sai. Quando você vê, sempre tem uma plantinha no final. Sempre enchei, isso que eu ia falar. Sempre tem uma plantinha na reta final. Porque ranços são maiores, né, Dantinhos? Os ranços são, como diz a Tati da web, são eternos. Eu sonho um dia que o povo brasileiro comece a assistir o reality show sem ser uma novelinha. Assim, de quem joga realmente. Mesmo, ah, é vilão, mas a pessoa tá jogando. É uma pena que tirem logo, porque a gente precisa do contraponto ali, né? Precisa. Porque daí fica um marasmo, né? Aí sai todo mundo que é contra, fica só os amiguinhos e acabou. Sim. E a gente que precisa... Mas a gente teve esse ano uma coisa diferente. Porque ficaram só amigos na casa e mesmo assim a gente teve treta. E a gente teve casal. Esse BBB foi muito bom, né, Débora? Foi, foi muito bom, foi muito bom. E assim, a Beatriz, né, que era tão favorita, tão querida. Eu te confesso que eu gostava dela. Mas começou a estourar um monte de polêmica que aí eu comecei a achar feio. Negócio dos dentes, que ela tirou as lentes dos dentes e ficou com os da frente. A maquiagem redondinha aqui. Eu comecei a mostrar, até o fofinho começou a mostrar. Nossa, olha como ela é. Isso é um personagem que ela mesmo faz, do morango e tal. Sim. Cara, e não tá errado. É uma atriz. É uma atriz mesmo, preparada, que foi com o personagem pronto. E beleza, é um jogo. Você pode fazer isso. Não é uma regra que você tem que ser você, 100%. Você não é regra. Ela não configura com mau caráter nem nada. Não, não.